Ai, produção! Vocês já compraram aquela cadeira química que eu pedi pra vocês? Ai cara, eu sou mil reais, velho! Não é tão cara assim não! Nossa, eu vou ter que me prostituir... Ai gente, começou assistindo minha filha! Ai gente, do Largados e Pelados! Eu acho que esse é o nome da série, porque eu não tô assistindo! Ai, eu tenho preguiça! Ai, porque eu vou assistir o mais sério que eu apresento? Eu sou protagonista, eu sou rica! Ai, vamos lá pra conta de matemática, que hoje eu tô de neta! Hoje eu, gente, hoje eu fiz mal, cada coisa, hoje fui entrevistar uma menina lá, pelo amor de Deus! Que coisa foi essa? Que horror! Mas eu não vou falar pra vocês não, vocês vão ter que assistir o vídeo! Pra quem não tava assistindo o vídeo, vai assistir lá que já saiu no canal, eu acho, não sei! Ai, eu não ligo também não, eu vou tacar fogo em todo mundo! É, o negócio é o seguinte, uma pacontinha de matemática! Quanto é 10 mais 10? Eu não sei se eu já fiz isso! Ai, talvez eu já fiz, mas acho que dá 23! 10 mais 10, se você juntar o 10 com o 1 e o 0, dá 23! Ou dá 120! Ai, não importa! Não importa a produção! Ai, cara, você viu o que eu fiz no último episódio? Eu fui a rainha, eu dei uma facada no jantinho! Ai, tomara que aquele peixe pegue uma infecção e morre! Porque esse povo não morre, gente! Pelo amor de Deus, o que aconteceu com aquela TT? A galera do mal, agora tá tudo bem! Ai, o que, sei lá, que tá acontecendo? Ai, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa série! Ai, só não falta estar vindo mais gente pelada aqui nessa região também, pelo amor de Deus! Vamos ver com o fogo todo mundo! E é isso aí, vamos lá para as câmeras! Gente, o que é aquilo lá em cima da árvore? Tem alguma coisa lá! Ai, produção, eu tô com medo! Não aguento mais fazer essa voz, puta merda! Ah! Ai, ai! Caraca, ainda bem que aquela dor passou, hein! Ainda bem que aquela facada foi de raspão! Mas já se faz pegada em cheio! Eu tava morto! Ah, aquela mulher tava aprontando cada coisa, hein! Cadê o Thales? Thales! O que é que foi, trigo? Ah, você tá aqui, 8h10! Bom dia, mozão! Oi, Thales! E aí, mano, o que você tá fazendo? O que você quer? E a facada? Trigo! Eu tô pegando a recolher meu trigo! E a facada? Você não vem falar em facada não, porque foi praticamente culpa sua, tá? Por quê? Você que fez amizade com aquela mulher, né? O que? Você que apareceu lá na água! Eu me lembrei de coisas que eu tô me lembrei de uma coisa do passado! Mas... Uma coisa do passado! Ah! Meu menino é retardada! Menino de coisa do passado envolvendo faca! Você tomou uma facada, já foi? Você tomou uma facada? Meu Deus! Ou você já deu uma facada! Será que ela vai... Não! Não! Para! Ela já deve ter dado! Eu sempre subi! Ela levou! Ela levou! Ela levou! Quem levou? Quem levou? Quem levou? Uma amiga sua? Tá bom, né? O que que ela tá falando? Ela morreu! Ela morreu! Que pena! Meus presos não estão? Ainda bem que não foi assim, Thales! Lele! 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 Vamos deixar queimando! Será que tem alguma coisa de Lula pra ver aqui? Vai queimar a Lula! E vou... Quebrou! Meu isqueiro queimou! Quebrou! Quebrou! Não! Era o único fogo que a gente tinha que o isqueiro quebrou! Você já manda! Você é burro! Você vai ficar sem! Sem isqueiro! Você bota fogo em mim, Thales! Tá! Isso é burro! Era a única coisa que a gente tinha pra fazer fogo! Esse isqueiro tava mais quente que sua bunda! Mas era o único isqueiro que a gente tinha pra fazer fogo! Não era o único! Era assim, ué! Pelo menos o meu! Você tem mais? Eu tenho! Hum! Tem um precheco! Mas vai ficar guardado com... Me... Para me fazer uma fogueira! Não! Não! Fica guardado comigo! Eu vou bater em você! Você taca fogo em mim! Bate! Vem! Não tem capoeira! Tchá! 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 Também que é o dedo, né? Tchá! 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 Nem pensa, mano. Em arrumar mais uma coisa daqui, tá louco? Sobre o Johnny e vai, ó. Vai ter tão fofinho. Bora, Johnny. Bora, Johnny. Vou pular a corda. Ah, mas é muito difícil que você encontrar um cachorro adotar ele, né? Mas ele é do mal, porque é cachorro da selva. Ele morde você e arranca seu pedaço. Às vezes é pimpolho. O Johnny tá solto. Dede, quem te soltou as cordas do Johnny? Deixa eu ver a corda. Eu não tenho mais. Era a última. Tá com a teté, não, tá, não? Tem que pegar ela no baú. Tá. Ah, tá com a teté, mano. Aqui, me dá. Tá aqui, Thales. Vem cá, Johnny. Vamos pro inferno comigo. O inferno? Nossa. Lá, lá, lá. Minha, o que achou, Thales? Você tem que fazer isso aqui, ó. Peraí, eu tenho que andar com você. Você tem que pegar isso aqui. Ah, não. Eu vou tocar fogo nele. O quê? Eu vou tacar, vou te encher. Eu vou dar banho nele, Thales. Ele tá precisando. Você tem nem isqueiro, mas tem que atacar fogo nele. Ainda bem, né? Eu vou, eu tô indo atrás de você, porque, tipo assim, eu não confio em você, não. Eu vou colocar ele na água, mano. Eu vou dar banho nele. Será que ele morra folgado? Peraí, eu quero subir em cima dele. Não. Sai, mano. Ele vai morrer. Não tá aguentando, não. Não vai morrer. Claro que ele tá aguentando. Ai, ai. Eu levoi o tapo da árvore. Cara. Gente, ele vai morrer. Vai morrer. Ele tá com um coração só. Ele só tem um. Aí todo mundo só tem um coração. Por que ele teria mais? É, por que ele é um porco. Por que ele é um porco? De acordo com o que eu estudei. Vamos ver se ele sabe nadar. Ó, você vai matar meu porco. Não sabe nadar. Você tá matando ele com o seu pesado. Toma ele aí, vai. Não. Eu não quero não, sabe? Ai, quase morreu. Como é que solta, tá? Aperta a chute. Não solta. Eu vou amarrar. Eu não sei. O que você fez? Eu vou amarrar. O que você fez o meu porco? Ele tá com um coração. Eu vou amarrar em qualquer lugar. Ai, Johnny. Não, não. Não. Sobrou só o bacon dele. O você que matou. Ai, creme. Você que subiu nele, velho. Ele não aguentou. Nossa, tá assinando. Vou me afogar. Como que eu vou começar aí, Johnny? Foi a culpa que subiu, Thales. Agora feio. Eu não quero não os pedaços de ônibus. Pega pra tu, tenta aí. Não, tá de boa. Thales, vem cá. Você não sabe nadar. Thales, eu prometo que eu arrumo uma sereia pra você. Sereia. Um cachorro. Um cachorro, Thales. Eu arrumo um dog pra você agora. Pronto. Johnny, Johnny. Eu vou levar os seus restos pra ele enterrar junto com a Roberta. Isso, vai ter um cemitério daqui a pouco aqui. Só des bicho dele. Não fala comigo. Ah, foi você que subiu. Você tá gordo. Ele não aguentou seu peso. Eu não. Eu não, ele tropei nele. Sai só levando. A culpa foi sua. Ele bateu na hora que você sabe nele. Vamos ligar a menema dele. Ah, ele. Gordo. Vai fazer dieta, ué? Eu não sou gordo. É sim. Não tem coisa pra comer aqui na saída. Ele aguentou. Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Eu tô numa ilha. Por que eu tô sem roupa? Oh, meu Deus do céu. Como é que eu vim parar aqui? Tem alguém aí? Tá, ele não foi culpa minha, mano. Você que tá gordo aí. Eu vou ter que fazer aqui outro velório pra ele. A gente faz, mano. Depois você arruma um animalzinho novo. Isso aí vai colocar o nome de Anitta. Sei lá. Adeus. Journey. Journey. Mano, daqui a pouco vai virar um cemitério. Que? Uma pele discurgente. Adeus, Journey. Tales. Adeus, Journey. Journey. Tá, tá, vamos lá. Vamos pegar a terra. Vamos fazer o tumor dele. A gente tá aprendizando. Tem que pegar flor. Vai, mano. Traz de flor. Vamos até de qualquer coisa, mano. Ah, não grita comigo. Você mata o meu porco agora. Eu não matei o seu porco. Você que sumiu. O que é aquilo lá, gente? Pelo amor de Deus. É uma menina. Nova. Quer ver? Gente, que vergonha. Olha, se ela me der uma facada, eu vou matar ela. Se for aquela, hein? Não, da facada não, não. Ah, mas da facada não. Ah, não é não. Se não for, velho. Ei, 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 moça que da facada. Não é ela, não, Tales. Não, não, gente. Quem é? Duda das trevas. É das trevas, corre. Ela é do mal, Tales. É o demônio, mano. Vem atrás da alma do Johnny. Tá vendo? Duda das trevas. Ela veio do inferno, mano. Ela veio atrás da alma do Johnny. Cê fez? Deve ser aqueles monstros verdes que aparecem de noite lá. Deve estar disfarçado. Ah, nem não, Tales. Mas a menina tá com vergonha. Por que você tá com tanta merda? O que, gente? Tá, peraí. Eu vou... Calma, tá? Se controla. Eu tô controlada. Vai lá, Tete. Fala com ela. Tu que é do mesmo gênero aí, sei lá. Vai, fala. É do mesmo gênero. Sabe o que é menino? Sou machista. Não, mas o meu gênero não sou mulher. Você é mulher, se você for mulher. Não, você é sim. Ok. Oi, Duda. Oi, Duda. Seu nome é Duda? Igual tá escrito aqui em cima. O meu não tá aparecendo. O meu sumiu, sabia? É coisa da vida, Tete também não. Será que é porque a gente já se acostumou com as pessoas aí que vai se assumir? Não sei. Ah, não sei. Ah, mas... Vai até ela não, Tales. Você já chegou agora. Calma. Ela é das trevas. Dane-se que ela é da treva. Ah, não. A gente é treves. A gente leu errado. Você que leu errado e saiu gritando. Não, você. Você também saiu gritando. Ah, puta. Deixa eu tentar entender. Mas ela não fala não. Não tô escutando nada. Sai de cima da menina, Tales. Meu Deus do céu. Não tô escutando nada. Meu Deus, Jacinha. Ah, também me bateu. Ô, deixa eu falar com ela, tá? Ô, Duda. Você veio de onde? Eu não sei. Eu tava na minha casa. Eu vim aqui. Tô sem roupa. Ninguém sabe o que tem a minha roupa. Você tem cara de ex-presidiária, essa pia. Ô, Duda. Duda. Verdade? É, eu sou... Quê? Essa pia que tinha um lado maligno dela. O que você fez? Você matou alguém? Você fez o quê? Robô todinho? Vai falar. Fala, fala. Calma. Fala. Vai falar, calma. Não vou matar, não. Sai da frente. Calma, calma, vocês dois. Já ela roubar a gente com aquela maluca, Fê. Mas, peraí. Fica quieto. Pera, deixa ela falar. Vai, calma. Vai. Pode me contar. Gente, roubei comida, tá bom? Eu acho que a gente deveria amarrar ela. Ô, Tales, é pique você. Ela roubou comida. Tá, fala. Por quê? Eu nunca roubei comida. Tipo, você tava dormindo, você tava na sua casa e de repente você parou aqui, é isso? É, eu não vi. É, normal. Todo mundo aconteceu isso. E todo mundo vem dessa ilha pelada. Tales, peraí. Ai, ai. Tá, vem cá. É, ô, meninas, licença, por favor, tá? Tales. Tales, vem cá, vem cá. Ó, você poderia, assim, se comportar, mostrar que você é um belo... Gente, tem um buraco aqui. Tá, dá-nos um buraco. O que tem aqui na minha frente? Um momento. Pera, não é. Peraí, eu que tava. O quê? Ó, Tales. Ó, aproveita que era uma menininha. Aí você tenta virar amigo dela e vai que você é um casal aí, né? Você vai ficar assustando. Eu prefiro ficar solteiro. Então morre solteiro mesmo aí, tá bom. Ô, Duda, seja bem-vinda, tá? Ilha, bom. Bem-vinda nada. Pra você entrar aqui na nossa cabana, você vai ter que trabalhar. Peraí, tô falando que a Teteia, a Duda é essa aqui. Tales, calma. Você vai ter que trabalhar, pegar madeira, pegar comida. Porque cada um aqui tem sua função. É, isso aí. Ele é um assassino. O Jatinho é um assassino. Ele matou meu porco. Mentira. É ele que subiu no porco. E o porco não aguentou. É, bom. Eu vou me apresentar. Eu sou o Jotinha. Ela é a Teteia. E ele é o Tales, tá? Tô revolta rápido. Tá. Tá, vem cá. Vem cá na nossa casa. Vem, aproveita que tá chovendo. Vai chover. Só tem três camas. Eu não vou dormir no chão, não. Você vai fazer cama pra ela, Tales. Tá, menino. Eu já tenho uma cama reserva. Ah, então pronto. Não reclama. Não reclama. Não reclama, reclama. Não reclama, mano. Não reclama, Tales. Não, tem cama aqui. Não vai juntar, não. Vai juntar, sim. Não vai nada. Vai daí, Jotinha. Vai juntar. Ela vai dormir aqui separado da gente. Eu e a Teteia vai dormir junto. Não vai dormir junto, não. Acabou que tu procria aqui. Tá, 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 tá. Pera aí. Ó, deixa eu começar com a Duda. Duda. Olha só. Eu e a Teteia somos um casal, entendeu? É. Tales é o solteirão daqui. Então, né, se precisar e tal. É. Eu vim do mesmo forma que todo mundo veio aqui, tá? Então, eu digo assim. É, aqui é uma ilha que ninguém sabe como a gente veio parar aqui. Aqui é todo mundo sem roupa. Já aconteceu várias loucuras por aqui. A gente não entendeu. Na verdade, eu sei o que tá acontecendo. Cala a boca. A gente tá sonhando. Que sonhando nada, mano? Que sonhando. Sonhando. Vou te beliscar, ó. Ai! Olha só vou te descobrir. Eu vou beliscar ali, meu. Trouxa. Tá, e é isso. Tá, Dudu? Então, a gente, sei lá. Se você quiser ficar um tempo aqui com a gente. Aqui a gente tem funções. Cada um vai fazendo uma coisa. E é isso, tá? Entendi. E aí, agora você tem que se virar. A gente tá tentando encontrar uma forma de sair daqui. Isso aqui eu sei que foi você. Cala a boca, Tales. Eu sumi uma maçãzinha aqui. Tales. Pra fora. Vou guardar as maçãs aqui, ó. Tô vendo o balcinho tudo que dá. Um novo bichinho. Vamos lá procurar um novo bichinho. Vem, vem. Não quero, meu. Tales, ajuda, mano. Ela tá tímida. Ela não conhece ninguém. Ela tá tímida. Ela pareceu pelada aqui. Tranquila. Todo mundo tá trelado aqui. Ela tá tímida. Ela tá tímida. Ela tem os olhos verdes. Olha só que bonito. Toma. Agressiva. Meu Deus do céu. Tá, eu vou. Tá, Dudu? Vem cá, vem cá. É, vem ver os pôs do sol, sei lá. E não se importa com o Tales, não. Que ele é assim mesmo, sabe? É normal. É ciúmes que ele tem. Ninguém deixa ele de lado. É sempre assim, sabe? Peraí, o Tales vai ser pra lá. Ah, deixa ele lá. Ele fica até de galinha, alguma coisa assim. Ele é louco, sabe? É louco. É louco. O Tales vai ser pra lá.